Ó, então vem, ó, então vem, ó, então vem, ó Então vem, então vem, então vem Hoje vai rolar festinha, pode chamar por meu velho Convida suas amiguinha pra curtir a festa do caro É estouro, cê é louco, cachorreira A Bruna tá convidada, Jessica tá convidada Seleciona as mais bravas pra poder sentar, 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 sentar Luana tá convidada, Napaula tá convidada Ariane tá convidada, seleciona as mais top pra poder sentar Umas quica e outras travas, rebola em cima do cara Deixa eu convocar mulher pra curtir uma cachorrada A Yanni tá convidada, a Carla tá convidada Paulinha tá convidada, seleciona as mais bravas pra poder sentar, 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 sentar Então vem, Carol tá convidada, Camila tá convidada A Faela convidada, seleciona as mais bravas pra poder sentar na vara Então vem, Tim, 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 ó Então vem, Tim, Tim, ó Então vem Então vem Então vem Hoje vai rolar festinha, pode chamar mulher Convida suas amiguinhas pra curtir uma cachorrada A Yanni tá convidada, a Bruna tá convidada, Jessica tá convidada Seleciona as mais bravas pra poder sentar, 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 sentar na vara Luana tá convidada, a Paula tá convidada A Yanni tá convidada, seleciona as mais forte pra poder sentar na vara Umas quica e outra estrava, rebola em cima do cara Deixa eu convocar mulher pra curtir uma cachorrada A Yanni tá convidada, a Carla tá convidada, a Paulinha tá convidada Seleciona as mais bravas pra poder sentar, 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 sentar na vara Carol tá convidada, Camila tá convidada, a Faela convidada Seleciona as mais bravas pra poder sentar na vara Produção DJ W é estouro, cê é louco cachorreira